Olha só quem é que tá olhando pra mim. Na verdade agora tá olhando pro outro lado, mas tava olhando pra mim. Também, né? Pelo que eu tô vendo, ela tá com um ninho. E a gente aqui está como Endoraptor Geração 2. Vocês podem ver aqui a minha listra azul, todo brancão. E ela tá olhando pra alguma coisa. Eu sei que tem a carcaça do Espino ali, e não, não fui eu que derrotei. E acredito que tenha sido aquele Triceratops ali, não tenho certeza. Mas é muito difícil um Triceratops derrotar um Espinossauro, né? Complicado. Vou chegar aqui e tomar água. Ela tá tomando água ali, ok. Mas eu acho que tem alguma coisa ali pra cima. Eu cheguei agora, então não sei exatamente o que aconteceu. Vamos comer aqui a carcaça do Espino. Olha o Espino caído, velho. Completamente derrotado. E não tem sangue espalhado aqui, então significa que essa batalha aconteceu já há algum tempo. Tô dando uma de detetive aqui, ó. Vamos ficar meio que 100%. Eu acho que já tá tranquilo. Ó, ela tá girando ali em volta do ninho dela. Eu acho que ela tá esperando pra ter filhote, só que... Eu acho que ela não quer dar a luz com eu aqui perto, né? Ela já teve que enfrentar um Espinossauro sinistro. Vamos deitar aqui. Ah, ela deitou ali, ó. Ih, rapaz. Daqui a pouquinho a gente pode ter um filhotinho. E aí a gente caça eles. Brincadeira, não. Vamos, não. Ou sim. Ó, se levantou ali novamente. Vou mandar uns gritos aqui. Vamos ver se outro Endoraptor... Ó, ela gritou. Ih, mandou ameaça pra mim. Não gostou. Tudo bem, tudo bem. Vamos devorar aqui mais um pouquinho. Eita, nossa. Ó, o bicho vindo, véi. Ó, que isso. Ela tá me expulsando. Caraca, tá braba, véi. Me expulsou do território. Olha, eu só vou deixar... Só vou deixar assim, porque ela derrotou um Espinossauro e tá tendo filhote. Então tudo bem. Caraca, fui expulso ali da carcaça, véi. Sinistro. Tá, vamos subir aqui. Até porque eu queria explorar mesmo. Não queria ficar só numa região. Então vambora. Acho que eu vou subir aqui. Vou dar uns gritos também. Vamos ver se localizamos outros Endoraptores. Escutaram isso? Caraca, foi só eu subir aqui que já dei de cara com o Alossauro. Acredito que seja pelo grito. Foi aqui na frente. Mas eu não sei exatamente aonde. Eu vou ir pelo cantinho aqui, ó. Vai saber, né? Ó. Ali! Acabei de ver ele passando. Ele tá agachado. Olha, se eu der bobeira, ele vai me atacar. Ali tá ele, ó. Cruzou. Foi pra cima. Eu não tô com fome, mas eu posso dar algumas mordidas nele. É possível que ele queira me atacar. Vamos ver. A gente é Endoraptor, né? Temos que ser imbatíveis. Vamos correndo aqui. Vamos ver, né? De repente... Ó. Acabei com o meu elemento surpresa. Olha ele aqui. Ih, se agachou. É. Ele queria a batalha, viu? Eu deveria ter atacado ele. Dei uma chance. Não vou fazer mais isso. Olha, ele tá correndo aqui ainda. Mas pelo que parece, ele não é completamente adulto, eu acho. Ele tá bem lerdinho. Se bem que ele tá bem grande. Opa. Quase que ele me pegou. Vamos girar aqui, ó. E já vou atacar ele. Ó. Ele tá mordendo loucamente. Excelente. Aí. Consegui. Cheguei atrás. Aí. Ah. Vou derrotar ele. Aí. Acertei. Beleza. Vamos correr por aqui. Ó. Já mandei uma ameaça. O bom é que ele tomou várias mordidas. Então a gente pode ficar brincando aqui. Ah, caiu já. Beleza. Eita. Nossa. Muito bom. Excelente. Já vou me alimentar do meliante. Uma caçada excelente. Mas eu ainda acho que ele não é completamente adulto. Porque, embora ele fosse do meu tamanho, mas Alossauro é grande, né? Mas ele me pareceu meio fraquinho, assim. Não era tão rápido. Enfim. Vamos ficar deitados aqui agora, já com a nossa carcaça. Espero que aquele Triceratops não suba aqui pra expulsar a gente. Eu acho que não. Senão eu vou ter que atacar ele, né? Ela, no caso. É uma fêmea. E olha só o bracinho do Alossauro mexendo ali, ó. Opa. Eita, nossa. Tá descendo o Espinossauro. Escuta ele gritando e tá vindo ali, ó. E já mandou ameaça. Ih, rapaz. Não, vou deitar aqui e mandar amizade. Capazão, vou deitar não. Ele tá brabo. Calma, Espinossauro. Ó, mandei ameaça pra ele. Ih, rapaz. Ele vai descer por aqui, não é perigoso? Ó, caiu. Nossa, quebrou. Que isso, galera. O Espinossauro veio do nada. Que se atirou, velho. Mandou amizade pra ele. Tá indo embora agora. Tá bom, né? Ele chegou todo boladão, como se fosse o cara mais poderoso do mundo. E aí caiu e quebrou a perna. Beleza, né? E a gente aqui com a nossa carcassinha. Já vou dar algumas mordidas. Caraca. Se ele tivesse demorado mais alguns segundos, ele teria dado de cara comigo e o Alossauro lutando. É verdade. Ainda bem que não precisou atacar ele, né? Olha lá ele lá, ó. Ele tá dando a volta. Eu acho que ele ia tentar pular de novo. Ou ele caiu. Não sei se ele caiu ali. Vamos ver. Olha, ele tá gritando. Mandei aqui um grito pra ele também. Cadê o meliante? Caiu? Não. Ué? Deve ter ido mais pra lá, no caso. Desistiu de pular. Vamos continuar deitados aqui. Aí eu me abasteço. Depois a gente sobe mais um pouquinho a montanha. E vamos no lago que tem do outro lado. Na verdade, no rio, né? Que tem do outro lado. Que ali já é o golfe, eu acho. Já estou chegando aqui perto do golfe agora. Depois de devorar toda a carcaça do alossauro. Mas aparentemente, não tem ninguém aqui. Só tô vendo, na verdade, o que é aquilo lá? Rapaz. Vamos chegar correndo aqui pra ver que carcaça é aquela. Pelo que parece, é de um espinossauro. Tem mais um espinossauro caído ali, ó. Ô, louco. Quanto espinossauro, maluco. Já foram dois que a gente viu. Na verdade, a gente viu três espinossauros, né? Mas um quase faleceu. Aí, pronto. É um espino mesmo, pelo que eu tô vendo. Caraca. Mas não tem ninguém em volta, pelo visto. Mas vamos deixar a carcaça ali, né? E vamos seguir viagem. Só atravessar aqui pro outro lado. Vamos ver, chegar mais pertinho. É um espinossauro. Não sei se é completamente adulto. É adulto, mas não sei se é completo. Estranho. Enfim. Vamos continuar correndo aqui. Deixar a carcaça pra trás. Agora que chegou essa noite, só falta chover. Porque a gente tem a nossa habilidade extra como Endoraptor. Atacando de noite. Sem ninguém enxergar e rapidamente. Opa! Acabei de escutar aqui um Avaceratops baixinho pro lado. Podemos tentar caçá-lo. Mas será muito fácil, né? Não vale a pena. Vamos só passar aqui. E tentar chegar no Lago Gêmeos, que é logo aqui na frente. Acabou de ficar de dia novamente. E eu tô correndo aqui no Lago Gêmeos. E até agora eu não encontrei ninguém. Na verdade, eu não encontrei nem aquele avinha lá que eu tinha escutado. Mas não tem problema, porque eu vou ficar por aqui agora. Vou tomar esse território pra mim, já que não tem ninguém. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que caso você queira algum dinossauro ou híbrido de mod, é só você comentar aí. E também caso você queira algum jogo ou ser membro oficial. E também caso você queira visitar o site oficial aqui do canal. Tá tudo aí na descrição e você pode comentar à vontade aqui. Valeu? Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuuui. E aí E aí E aí E aí E aí